Música No baile nós é mídia, no baile os merda a marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, no mamão tá o cofão, whisky, Red Bull Na outra rua lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, choguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano, o creca, o vinclaia As piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo não naquele pique, arrastei pra treta No baile nós é mídia, no baile os merda a marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, no mamão tá o cofão, whisky, Red Bull Na outra rua lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, choguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano, o creca, o vinclaia As piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo não naquele pique, arrastei pra treta Comi a anela, tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é de se tudo passa, nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso No baile nós é mídia, no baile os merda a marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, no mamão tá o cofão, whisky, Red Bull Na outra rua lança perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, choguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano, o creca, o vinclaia As piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo não naquele pique, arrastei pra treta No baile nós é mídia, no baile os merda a marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, no mamão tá o cofão, whisky, Red Bull Na outra rua lança perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os merda a marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, no mamão tá o cofão, whisky, Red Bull Na outra rua lança perfume, comentei mais um No baile nós é mídia, no baile os merda a marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, no mamão tá o cofão, whisky, Red Bull Caralho, o maluco tá mamando a cabeça da tua bichona, cara, porra. Qualquer um solo, mano, até de 7 MVP que ganha dos novatos, porra, esse cara mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, you twist it up and don't know why Are you stuck inside your head? Like I'm stuck inside my head If you listen to the voice inside C-C-C-Copterly C-C-Copterly Geez, they've been rehearsing in that garage for the last 27 years When is this going to stop? Yeah, I know I'm sick of it Someday I wish I could park my car in there I know I can ride in my heart Fly away, let go and swim Free on every peak of this city All the last steps and exits are known I know I can ride away, let go and swim Fly away, let go and swim Free on every peak of this city All the last steps and exits are known Eu gosto muito, eu gosto muito. Eu gosto muito, eu gosto muito. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Viver 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 Do you think it's strange that we are connected to nobody else? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 E te valer, chance a tuis valer, honra que chante, chante Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí